Olá, galera, tudo bom? A gente tá aqui hoje pra falar com a Clarissa de Aquiara sobre que aconteceu alguma coisa aqui. Meu Deus, que é isso? Eu queria ir em uma sala convidando outras pessoas. Ai, ele tá me azucrinando aqui. Tá dando... Nem é Mercúrio Retrógrado. O que aconteceu? Tá estranha essa tela, gente. Não consigo fazer. Ixi. Pera. Bom dia. Tem um pessoal entrando aí. Obrigada aí pela presença, gente. Olha só, quem não conhece a Clarissa? A Clarissa é minha parceira da Tina Materna, gente. A gente tem um podcast maravilhoso com mais de 4 anos. Lindo demais. Que amanhã, inclusive, vai sair um episódio novo. O 45. E quem não segue a gente, por favor, faça favor de seguir. Conheci a Clarissa através do Zoom Zoom de Mães. Que foi, tipo, uma das coisas mais maravilhosas que eu fiz na vida. Depois de ter tido a Nara, né? Porque fui trabalhar a questão da criança interior com ela. E foi praticamente o primeiro conteúdo que eu tive em relação à criança interior em 2017. Foi muito lindo de participar. E depois a gente se tornou parceiros da Tenda Materna. Coisa que eu nunca imaginei na vida. E estamos aí muito comprometidas com esse compromisso de cuidar das nossas crianças, né, Flor? Porque é realmente um mundo de muitos adultos feridos com crianças invisíveis dentro. E acho que aqui a nossa missão de vida é praticamente a gente poder conseguir despertar o olhar para as pessoas sobre essa criança que mora dentro de nós, para que a gente possa realmente resgatar essa conexão com a nossa essência, com o nosso ser essencial. E desenvolver a capacidade, né? Recuperar a capacidade de olhar para a criança como um ser completo, que tem que ser respeitado assim como nós. Digno desse respeito como nós todos temos, né? E desse reconhecimento, enfim. E aí hoje a gente quis falar sobre esse tema. Queria até aproveitar para lembrar vocês, para contar para vocês, quem não sabe, né? Que a Clarissa, ela também é minha professora lá na Educação, na Escola da Educação Positiva. Eu tive o prazer de fazer a formação da Certificação da Atuação Consciente na Escola da Educação Positiva. E eles vão abrir turmas novas, uma turma nova esse ano. E para quem quiser conhecer o trabalho e quiser fazer uma imersão para poder entender qual que é a proposta dessa certificação, tem uma jornada que vai começar na semana que vem, né? Da Criança Invisível, para famílias e profissionais que atuam com a criança, que é maravilhosa, com certeza vai ser incrível. Vocês podem se inscrever através do link do perfil da Clarissa ou da Escola da Educação Positiva, tá? Só para vocês já ficarem com essa história aí na cabeça. E aí a gente pode falar sobre o tema de hoje, né, Foro? Por que a gente quis falar sobre violências no âmbito escolar? Quer começar falando um pouquinho? Falando de você, se eu perdi alguma coisa? Não, obrigada, Mar. Maravilhosa, obrigada por esse espaço. Oi, pessoal. Vai ser uma conversa bem gostosa. Vai ser uma tenda aqui no Instagram, né? Eu e a Maíra, a gente sempre tem muita conexão e gosta de conversar. Eu acho que a gente vai acessando espaços muito sensíveis e profundos. E acredito que essa conversa vai ser desse mesmo lugar. Então, fiquem aí que vai ser bem interessante. Bom, a Maíra falou um pouquinho sobre mim. Eu sou psicóloga e educadora parental. Hoje eu ressalto muito esse trabalho da educação parental. Além de estar junto com a Juliana, com a Flávia e com a Lívia na Escola da Educação Positiva. Certificando outros educadores parentais. Tem alguém falando que meu som está baixo. Você está achando? Melhor subir, mas melhorou, melhorou. Melhorou se eu subir aqui? Se você coloca alguém. Ah, tá. Qualquer coisa eu posso tirar o fone também. Se tiver muito ruim, vocês me falam, tá? Se preferir sem. Quer ver? Deixa eu tirar. É, tira pra testar. De repente você fica mais à vontade. Agora fica melhor ou não? Sem. Fica? Bem melhor? Tá. Vamos tirar o fone. Aproveita e já fica mais ruim. O fone é bom que ele arruma o cabelo e puxa pra trás. Por isso que eu gosto dele. Você gosta do fone natural, relaxa. Então vamos lá, né? Então, gente. Eu trabalho, né? Além de trabalhar como psicóloga. Eu atendo mães, né? E fazer grupos terapêuticos pras mães. Eu trabalho certificando outros educadores parentais na Escola da Educação Positiva. Então a gente tá trabalhando sempre com esse olhar, né? Trazendo esse olhar, como a Maíra falou no início da live, pra gente ter um olhar mesmo centrado na criança. E eu tava refletindo sobre isso outro dia, Maíra. E falei assim, poxa, a gente dentro dessa estrutura, dessa organização social patriarcal que a gente tá inserido, né? Há tanto tempo. E a gente vem hoje reconhecendo vozes tão silenciadas ao longo de tantos anos, né? Tantas causas, tantas vozes importantes da gente escutar. Que talvez por muito tempo a gente silenciou. Das pessoas que têm outra raça, né? Dos negros, dos indígenas, enfim. A gente tá começando... Hã? Das minorias em geral, né? Exatamente. E a gente tá começando a reconhecer isso. E eu tava pensando sobre isso, né? O nosso trabalho, ele é um trabalho tão de base, porque independente da nossa raça, do nosso gênero, da nossa opção sexual, né? A gente tem... Todos nós, a gente foi criança um dia, né? Então a gente tem isso em comum. E a criança, ela talvez, né? Ela é o ser que chega aqui mais vulnerável, né? A gente chega nesse planeta, assim, num lugar de... Num espaço de tanta confiança, abertura, entrega e sensibilidade, né? Mas a gente chega também muito vulnerável e dependente desses adultos. Então, o que que acontece, né? Quando eu chego nesse lugar e eu tô diante de um adulto que não consegue perceber, não consegue acompanhar e atender as minhas necessidades, eu vou me tornando insensível já desde berço, assim, né? Eu vou me desligando dos sinais que o meu corpo tá me lidando. Eu vou me desligando da minha natureza, das minhas emoções. Eu vou aprendendo a reprimir. Eu vou aprendendo a fazer essa opressão interna das minhas emoções, da minha vitalidade, da minha energia vital. Por uma incapacidade desses adultos, né? De perceberem isso. Então, esse movimento que a gente tem criado e tem conduzido, desde o ano passado, né? A Ju e a Lívia já estavam fazendo esse trabalho antes. Mas lá na Escola da Educação Positiva, ele é um movimento muito de base, que ele é muito inclusivo. Porque todo mundo precisa, né? De olhar pra sua própria infância e resgatar esses aspectos que foram invisibilizados lá, pra gente poder viver na nossa potência, né? Pra gente poder viver e ser capaz de sustentar as nossas necessidades, reconhecer aí o que a gente necessita e ser capaz de sustentar isso, de apresentar isso, né? De trazer isso pro mundo. Então, é um trabalho que inclui todo mundo, né? Que faz parte e deveria fazer parte do olhar de todas as pessoas. Deveria ser interesse de todas as pessoas estarem aqui escutando isso que a gente vai falar agora. E aí, ele é muito urgente, sério, né, Flor? Porque se a gente for pensar nas outras minorias, querendo ou não, elas têm a capacidade de sair às ruas, por exemplo, e brigar pelo delas. Pelos direitos delas. Agora, uma criança, não. Então, eu fico até arrufiada, né? Porque eu falo, cara, é realmente muito importante a gente desenvolver essa sensibilidade nos adultos, de resgatar a própria criança, pra poder olhar pra criança que tá fora, né? Como realmente esse ser digno em entender o que ela tá trazendo, o que ela tá tentando comunicar a partir daquele comportamento que a gente fica totalmente descompensado, sem saber o que fazer e a gente julga muitas vezes. Ou não reconhece, não legitima, não percebe a importância daquilo. Porque a gente tá tão distanciado de si. E aí, elas ficam mais vulneráveis ainda, porque não tem ninguém que possa falar por elas. Elas não têm como sair reivindicando os direitos delas, falando, não é, o que é isso? Eu tô aqui. Elas fazem isso através do comportamento alterado, né? Fazem isso aos gritos quando... Desestabilizando a gente. Mas, assim, se a gente não faz isso por elas, quem é que vai? Então, é realmente algo, assim, pra poder... Os vulneráveis, né, Mar? De todos os vulneráveis e minorias, talvez o mais vulnerável nesse sistema todo sejam as crianças. Porque elas necessitam que um outro... E elas dependem. É isso que a gente precisa entender. Se eu largar um bebê no berço, o bebê humano, ele não tem condição de se arrastar quando ele nasce. Diferente dos outros mamíferos, ele não tem condição de ir em direção ao alimento dele. Tamanha a vulnerabilidade, o grau de dependência que a gente nasce. Se eu largo ele ali, ele vai chorar mostrando o que tá acontecendo com ele. Mas ele vai chorar até que o corpo dele desliga pra prevenir, né? Um possível... Uma possível morte desliga, dá um nocaute. Isso é algo que a neurociência já traz pra gente, né? A teoria polivagal, que o nosso corpo, ele pra sobreviver, ele começa a se desligar. A gente aprendeu isso, né, Mar? A gente começa a se desligar, o corpo vem como um mecanismo de defesa pra gente sobreviver. Ele desliga, ele faz um desligar automático, mas não porque esse bebê relaxou e teve a sua necessidade atendida. Mas porque o nível de cortisol e de adrenalina ali dentro é tão grande que pra sobreviver, pro organismo não entrar em colapso e começar a se destruir, ele desliga. E aí, isso é a origem do trauma. E nós somos uma civilização extremamente traumatizadas. E trazendo o foco pro que a gente tá falando aqui hoje, né? O que a gente se propôs a falar aqui hoje é... A gente vem, né, nesses primeiros encontros com os nossos pais. Muitas vezes, né, a gente vem de muito desamparo, muita ausência, muita insensibilidade desses adultos, porque poucos deles passaram por uma experiência, por um olhar profundo, por um questionamento pra si mesmo, né, Mayra? Antes de ter um filho e revisar a própria história e integrar tudo que não pôde ser elaborado. Mas a gente segue reproduzindo isso na nossa relação com os nossos filhos de uma forma muito inconsciente, gente. A gente tá falando aqui que isso é um problema social. Não é porque eu sou uma péssima mãe, não. Muito antes, pelo contrário. Com a melhor das intenções, o nosso inconsciente, por mais que eu tenha uma intenção consciente muito boa de educar o meu filho da melhor maneira, de fazer diferente do que eu recebi, se vocês olharem com honestidade e com coragem, vocês vão ver o quanto que a gente acaba reproduzindo e sendo incapaz de fazer diferente. Porque o nosso inconsciente, muitas vezes, ele vem e ele vai colocar entre a gente e aquela criança as nossas próprias dores. Então, esse bercinho que começa na relação, assim, né, essa traumatização, assim, essa incapacidade de sentir as crianças que começa no momento que ela chega ali no núcleo familiar, vai ser estendida e potencializada no momento que essa criança vai pra escola, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar, sobre quando essa criança entra na escola. Não, e até ainda precisa de pensar, né, como surgiu a escola, né? Qual que era a demanda que a sociedade tinha na época quando as escolas começaram a existir, principalmente na época da industrialização, né, onde a gente precisava, de certa forma, tanto ter um espaço pra que a criança ficasse enquanto... Inclusive, quando a mãe entrou no mercado de trabalho, né? Enquanto a mãe entrava no mercado de trabalho, já não tinha com quem deixar essa criança, precisava de um espaço pra elas ficarem. Mas também precisava preparar, né, tipo, naquele contexto que a gente tinha, um futuro trabalhador, alguém que fosse se inserido no mercado de trabalho e que precisava, de certa forma, estar com uma mentalidade meio padronizada, né? Que tivesse essa disponibilidade, essa, digamos, que se adequasse às autoridades sempre, que aceitasse as ordens, que fosse submisso, que fosse alguém, tipo, obediente. 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 Então, é bem diferente, talvez, do contexto que a gente viva hoje. No entanto, é muito curioso que a gente não avançou dentro da escola. É um dos modelos mais arcaicos e obsoletos que a gente tem, né, hoje em dia. É impressionante como se você pega uma imagem, por exemplo, da escola hoje e da escola 60 anos atrás, são aquelas cadeirinhas uma atrás da outra, com as crianças viradas pra frente, entendeu? Pouco se renovou da forma como a gente elabora. E os próprios conteúdos que são apresentados dentro da escola, o aprender a ler, aprender a escrever, ou aprender matemática, muitas dessas informações, ou desse tipo de ensino, a pessoa poderia estar recebendo do lado de fora, né? E não necessariamente precisaria da escola pra fomentar isso, porque, de uma forma, se você pensar, eu tenho lido muito a Laura Gutt com esses dias, né, pra poder me preparar, eu fiquei lendo o livro dela, gente, se vocês quiserem essa referência que é maravilhosa, Uma Civilização Centrada na Criança. Ela vem questionar muito sobre a escola, né, sobre esse formato da escola, pra que a gente colocou a criança, por que a gente insiste com essa lógica, e fica uma coisa assim, cara, tem tanta informação que vem pra criança de forma acessível, assim como essa coisa que você falou da educação parental, né, que a gente fica aí disponibilizando pros pais, eles se instruem. A criança também já tá tendo acesso. Por que a escola precisa trazer tantos conteúdos que, no fim, a gente não aplica pra lugar nenhum? Então, só nisso já tem uma sensação de que parece que ela não tá contemplando algo necessário, pelo contrário, ela tá, muitas vezes, promovendo uma dor nessa criança. Porque a criança tá inserida num ambiente que não tá aceitando a natureza dela. A gente pega logo lá no início, então, né, quando a gente tem que colocar na creche, já pequenininha, o quanto do ritmo dela é desrespeitado, quando a natureza dela é desrespeitada, e a gente, por ter sido um adulto, uma criança invisível, e que se desconectou de si, muitas vezes nem reconhece que aquilo é violência. A gente acaba achando como ficou tão naturalizado, que a gente acredita que é assim mesmo, que não tem problema, que todo mundo vai ter que passar por isso, ou nem enxerga o que é realmente uma agressão. Como a gente aprendeu também a ser obediente, a silenciar as nossas necessidades em detrimento, ao que mamãe dizia, porque o que é importante a gente entender aqui, gente? A criança, ela chega nesse mundo sem conceito, né? Ela chega sedenta, curiosa, disponível e com uma força de vontade muito grande para conhecer esse mundo, para saber como as pessoas se relacionam, como o mundo funciona, quem ela é, ela não sabe ainda, né? Ela se vê ali fundida com aquela mãe, ela se percebe fundida, ela vai começar, óbvio, no parto, a vivenciar essa angústia dessa separação, porque quando ela estava num ambiente intruterino, ela ainda estava ali fundida, inclusive fisicamente com essa mãe. Então, ela começa a se angustiar e percebendo que ela é um ser separado da mãe, desde o momento que ela nasce, isso vai sendo exacerbado à medida que ela vai crescendo. E é essa mãe que vai nomear esse mundo para ela, não só pelo que ela diz, mas a partir da capacidade dessa mãe sentir o que está acontecendo nessa criança e atendendo essas necessidades milimetricamente, compensando o que essa criança necessita, ou se não atende também, ela está contando, né? Isso está gerando um impacto, esse mundo é difícil, as pessoas não estão disponíveis para mim, isso que eu estou sentindo. A mãe atender ou não atender, está disponível ou não está disponível? Está parcialmente disponível? Tudo isso está comunicando para a criança sobre quem ela é, sobre como o mundo funciona. Então, não é só no discurso que essa percepção da criança sobre si e sobre o mundo vai acontecendo. É no que está nas entrelinhas dessa relação também, né? No que essa mãe sente e às vezes projeta na criança ou engole, mas a criança é muito sensível e está percebendo. Então, tudo que está acontecendo ali, de certa forma, está comunicando para a criança, porque ela está aqui sedenta, né? O cérebro dela está ali, cheio de conexões, limpinho, e ela está captando, captando. Ela é uma grande coletora, né? Os sentidos delas estão muito limpos. E isso que a Maíra falou do nosso sentido, da nossa incapacidade de perceber isso, como isso tudo foi muito desorganizado, foi muito invisibilizado, a gente não percebe as violências invisíveis, assim, que são... Por que a gente está chamando de violências invisíveis? São violências normalizadas na nossa sociedade. A gente sabe que não pode bater em criança, isso está na lei, né? Teoricamente, a maioria das pessoas, ou algumas pessoas, seguem isso. A gente sabe, tá? Isso é uma violência que todo mundo sabe que é violência, né? Bater, gritar com a criança, isso a gente já reconhece, principalmente quem está estudando educação positiva, né? Agora, existem uma série de outras violências que são normalizadas e que a gente não percebe. Mas por que a gente não percebe? Porque a gente... E o nosso corpo, né? Não tinha como lidar com aquela emoção que vinha. Vinha a emoção, eu estou sentindo, eu preciso de algo. Mamãe não está reconhecendo, mamãe me ignora, mamãe me põe de castigo, mamãe briga comigo. E eu entendo que aquilo que o meu corpo está me dizendo não é importante, que eu tenho que reprimir, que eu tenho que sumir com isso daqui. E isso está tudo registrado aqui no nosso corpo, só que está em um âmbito inconsciente. Então, quando eu vejo isso acontecendo com o meu filho, ou até mesmo eu faço também, né? Quantas vezes a gente é violento com os nossos filhos, né, Maíra? Quantas vezes a gente reproduz isso? Não, mas com mais um pouquinho, a criança não quer mais a gente insiste. Ou ela está chorando, a gente quer distrair ela. Ou não quer, por não entender a importância dela expressar aquilo que ela está sentindo. Ou ela está com raiva, a gente grita mais alto com ela, para ela parar de dar aquele chilique. Sendo que, na verdade, é um movimento do corpo para liberar aquela tensão emocional ali, que nos conta muitas coisas. Então, tudo isso que vai acontecendo, né, vai, são oportunidades da gente ir sensibilizando e se responsabilizando pelo que surge aqui. Então, estar diante de uma escola que pouco avançou, como a Maíra falou, vai acessar, vai fazer com que a gente tenha a oportunidade de reconhecer aí muitas violências contra os nossos filhos, vai conversar com a nossa própria história. A gente fez um episódio da Tenda, né, Maíra, falando sobre a nossa experiência escolar e como que isso influencia na nossa relação com a experiência escolar dos nossos filhos, né? O quanto que isso movimenta as nossas próprias dores, né? As nossas próprias questões. Eu ia falar assim, e se eu olho, se eu tenho a oportunidade, né, nesse encontro com o meu filho, nesse encontro com a escola, de começar a ver o que que surge, né, de mim, ai, tem um incômodo, eu ainda não sei porquê, mas isso não tá me cheirando muito bem. Sabe, eu não tô muito confortável com essa postura da escola. Meu filho é confiar no que as crianças trazem, porque elas são muito mais sensíveis que a gente, elas estão muito mais conectadas com o próprio corpo. Então, se essa criança tá resistindo pra ir pra escola, se essa criança tá chorando pra ir pra escola, se essa criança volta da escola, às vezes, muito agitada, se essa criança chora na hora, tudo que ela tá trazendo são oportunidades da gente olhar e perceber, olha, tem violência aí. Tem algo que não tá sendo respeitoso nesse caminho. E eu, como adulto, e como a Maíra falou, única pessoa capaz de reconhecer a voz dessa criança, esse é o nosso lugar de painar. Reconhecer essa necessidade. Eu preciso de defender o meu filho. Eu preciso de dar voz pra isso que tá acontecendo. Inclusive, chama a atenção porque muitas escolas negam quando a gente vai se aproximar pra poder denunciar aquilo que a gente tá percebendo, que o nosso filho tá trazendo, porque, às vezes, é um relato claro, inclusive. Eu tive uma experiência no semestre passado, porque a Nara agora, minha filha tá com sete anos, pra quem não conhece a minha história, a Nara fez sete anos agora em um mês, e ela estudou numa escolinha Waldorf aqui na Espanha até os seis anos de idade, que era um espaço bem pequenininho, era praticamente um chalézinho, um sobradinho de dois andares com 30 crianças no máximo, porque acho que a gente tinha umas 20 e tantas crianças. Então, foi um espaço muito privilegiado pra ela, foi um privilégio que ela teve, de ter um espaço super protegido, super cuidado, que privilegiava realmente a infância, o brincar, as tarefas da casa, pintar. Ela não tinha nenhum conteúdo didático de precisa aprender a escrever, alguma coisa assim. Então, ela teve realmente uma primeira infância, bem gostosa nesse ambiente, a gente se sentia super seguro. A escola ia até os seis anos, a gente teve que trazer ela pra um colégio maior, que acabou sendo o mais tradicional, a primeira experiência que ela teve no semestre passado. Ela entrou em setembro, porque aqui o ano letivo começa na metade do ano, depois do verão daqui. E aí, ela voltava muito angustiada, e eu já não tava confortável. Um pouco da minha criança interior, tava super mexida com a experiência dela, porque a minha experiência em escola não foi boa. Eu tenho traumas em relação a isso, eu tenho ficado muito tempo, eu ficava de manhã até a hora da noite, das oito da manhã até as oito da noite, mais ou menos, na escola, todos os dias, e sentia muita falta. E minha mãe não tinha um olhar consciente de quem entendia que o meu comportamento, quando tava inadequado, era por pedir, pelo amor de Deus, eu preciso de conexão com você, eu tô com saudade, eu tomava bronca por não jantar, coisas assim. Mas, independente da minha criança ter ficado mexida, eu também detectava alguns relatos que ela trazia de agressões, assim, do professor gritar, alguém tava falando aqui que tem uma professora que grita muito, que na escola, alguns pais entendem o que é isso, e outros acham que é bom, porque a criança tem que parar pro mundo. Ela tava falando, não é que é dificuldade, se os próprios pais entenderem que isso é importante como lição de vida, olha só, deixa ela lá exposta na toxicidade, porque ela tem que entender que o mundo é tóxico. Não, pelo amor de Deus, né, gente? Olha a lógica, que loucura. Vamos deixar o mundo menos tóxico. Vamos trabalhar pra que as pessoas diminuam o impacto das feridas delas, na forma como elas se relacionam. Mas ela trazia muitos relatos, e aí, quando ela veio trazer, por exemplo, tinha uma garota que vomitava no refeitório, porque toda hora era forçada a comer, e que várias vezes por semana isso acontecia, dela ser forçada a comer, acabava vomitando, aí as crianças riam da cara dela, e aí ela ficava chorando. E a minha filha falou que isso não foi uma vez. E, tipo assim, ela não tem nem naoge tirar essa história, porque não tem... Ela não viu essa cena em outro lugar, entendeu? Como que ela vai me relatar isso sendo mentira? Mas quando a gente foi perguntar na escola como que era essa história, como é que é isso, tem uma menininha assim, assim, o nome dela é tal. Não, isso não acontece. O que é isso? Não, isso não aconteceu. E, na hora, me veio, assim, uma coisa do tipo, cara, é uma adulta falando pra mim, mas aí, depois eu falei, pô, peraí. Não. A minha filha não tá inventando. E isso é muito complicado, porque eu vi que vários relatos de pais que me escreveram, eu fiz caixinha de perguntas, eu fiz quatro posts sobre esse assunto, e começaram a falar. E alguns falam assim, mas meu filho traz e quando eu vou na escola falam que não, que não tá acontecendo nada, que isso não existe. Então, tipo, é o cantinho do pensamento, colocam ele de castigo, porque deixam sem recreio por causa de não sei o quê. E aí falam que não, a gente não faz isso aqui. Então, tomem muito cuidado com isso, né, porque isso acontece muito. Da escola fingir que não tá acontecendo, mas é importante a gente confiar. Às vezes o relato da criança pode não ser preciso, mas a gente sabe que tem algo. Alguma coisa que tá acontecendo. Tipo, ela tá detectando que tem violência. Ela tá detectando que tem desrespeito, né? Tipo, acho que tem que deixar isso claro. E às vezes são coisas que a gente pode até achar que não tem problema. Mas, Flor, não sei se você chegou a ver o post que eu fiz. Não sei se eu te contei essa história, porque agora a gente conversa tanto que eu me perco. Mas teve uma mãe que me relatou que na escolinha dela, que é no interior de Goiás, imagina, o filho dela tem quatro anos, fizeram um sistema de casinhas. Eu te contei? Acho que não, né? Um sistema de casinhas. Era a casinha vermelha, azul, amarela, não, não lembro a ordem, mas a última, não, a vermelha, amarela, azul e dourada. E aí era um esquema assim. Se a criança se comportasse mal, olho, quatro anos, tá? Imagina que deve ser na escola inteira, mas foi o que foi orientado na turma dela. Se a criança se comportasse mal, ela não podia, ela ficaria na casa vermelha ou amarela e aí ela não teria o direito de ir pro parquinho. Só conquista o direito de ir pro parquinho quem fica na casa dourada, quem consegue chegar na casa dourada. E é um tal de um corujão que vem entregar a chave da casa, uma coisa assim. Mas pra ter o direito de ficar, de chegar na casa dourada, você tem que pelo menos permanecer cinco dias na casa azul, tá? Tem que ficar lá. E o que significa? Aí ele estava super desmotivado, chorava, falava que não queria ir mais pra escola porque ele nunca conseguia chegar na casinha dourada. Olha, mantinha a dor desse menino. E tinha um amiguinho dele que estava muito mal porque não saía da casa amarela porque ele não parava de chorar. E aí eles falavam que ele estava plantando a sementinha da birra. Então, tipo, não. A gente não vai tirar ele daí. Então o menino não ia pro parque. Quando é o direito da criança? Entendeu? Tipo, é assim, eu não consigo nem colocar uma lista, de quantas incoerências e agressões e absurdos que tem dentro dessa didática. Tipo, desde olhar pro choro como com mau comportamento, o uso do castigo. Gente, prisão na escola, né? Tipo, é de denunciar. E aí eu falava, não tem como você tirar esse menino daí, é a única que tem na minha cidade, tipo, de privada, entendeu? O resto é tudo pública. E aí eu fiquei pensando, talvez seja até pior o outro, não sei nem o que ser. Entendeu? Mas sabe, eu fui olhar lá, não, seis horas de carro de Brasília, interiorzão, assim, falei, meu Deus do céu. É muito doído, assim, né? Porque a gente vê, assim, o quanto a nossa sociedade, ela é ignorante a respeito da natureza do ser humano, assim, o quanto a gente não conhece. E a gente coloca, muitas vezes, os nossos filhos na escola, né? Buscando essa rede de apoio, mas o que a gente vai encontrar é uma rede mais predadora ainda. Então, nesses casos, gente, o que é importante, primeiro, a gente perceber, né? Assim, qualquer caso de perceber, de suspeitar da violência escolar, primeiro, a gente entender o nosso papel como responsável por essa criança, né? Porque uma criança que é tratada com respeito, uma criança que tem as suas necessidades atendidas pelos pais, uma criança que, né? que é reconhecida nas suas necessidades, acompanhada pelos pais, que tem pais sensíveis, que percebem, que atendem, que estão ali ao lado dela, ela vai falar, ela vai comunicar o que está acontecendo ali, ela vai conseguir também sustentar a sua necessidade nesse espaço, ela vai trazer pra gente o que está acontecendo pra que a gente possa fazer intervenções, pra que a gente possa ir lá e tentar, né, fazer, conversar, se aproximar, se interessar, sugerir movimentos, né? E, de certa forma, começar a empurrar a escola pra uma atualização, porque esse ambiente escolar, ele precisa urgentemente se reinventar, né? Se renovar, crescer, enfim, né? E acompanhar o ritmo da consciência que a gente está tendo a partir do trabalho de educadores parentais tão comprometidos como a Maíra, como vários educadores parentais, né? Hoje a informação, ela está chegando, né? E a gente está conseguindo, por exemplo, essa mãe, que é a Maíra, né? Que faz parte aí, que trouxe esse relato pra Maíra, ela falou, peraí, tem alguma coisa errada, tem 30, 40, 50 pais lá na escola e ninguém percebeu, essa mãe está percebendo que tem alguma coisa errada. E é essa mãe que vai começar um movimento ali de trazer, de despertar, de sensibilizar esses pais de novo. Por quê? Porque a gente é uma sociedade insensível, adormecida, a gente não percebe muitas vezes que isso é violência e eu só vou me tornar sensível a isso à medida que eu reconheço também as violências que eu vivi, à medida que eu me permito expressar as minhas emoções, porque senão eu vou achar que o choro, sim, o choro tem que ser calado, porque o choro me incomoda. Quando eu escuto uma criança chorando, aquilo me desorganiza, aquilo me deixa com raiva, aquilo, eu começo a ficar sem paciência, eu começo a ficar e eu quero sair correndo dali. Se eu não trabalho sobre as minhas próprias emoções e entendo que aquele choro, ele está me colocando de frente com todo o choro que foi calado e invisibilizado ao longo da minha história e eu começo a dar lugar para isso, vai ser difícil de eu conseguir acompanhar o meu filho e corregular ele, porque a criança não se regula emocionalmente sozinha. Ela precisa de ser acompanhada por um adulto. Se eu falo para ela que o choro é errado, o choro é um instinto para ela mostrar é um instinto que a gente tem para mostrar para o mundo, o bebê que chega aqui dependente e vulnerável como a gente falou no início, para mostrar que, opa, tem alguma coisa aqui que eu necessito e que eu não sou capaz de prover a satisfação disso sozinha. Eu estou com medo, eu estou me sentindo ameaçado, eu estou com saudade da mamãe, eu não conheço ninguém aqui nesse espaço, eu estou me sentindo coagido pelo coleguinha ou pela professora e ele está sinalizando aquilo ali, aquela necessidade dele. Se eu começo a privar ele de outras coisas, por ele estar expressando o que ele sente, o que eu estou fazendo com esse ser? Eu estou congelando ele, eu estou deixando ele mais insensível, eu estou treinando ele para servir e se submeter, para dizer amém para as autoridades e é por isso que muitas vezes eu vejo mães, Má, que me procuram, com medo de irem à escola e falarem e se posicionarem e defenderem os seus filhos e falarem isso está errado, elas falam, isso eu não tenho argumento, eu não sei o que eu vou falar lá na escola, como que eu vou? É tamanho o medo que a gente teve, que, né, tamanha a dor, o desamparo que a gente viveu lá atrás e a insensibilidade, a gente está tão afastado da nossa própria natureza que eu não consigo, né, sustentar as minhas necessidades e defender o meu filho, por isso que esse caminho da educação parental, né, Maíra, ele é um caminho que ele precisa passar por uma revisão da minha própria história, ele precisa passar por um resgate da minha própria criança interior, porque eu posso até saber na teoria, mas se de fato eu não vivencio isso, eu não estou buscando formas de expressar minhas emoções conscientes, chega uma hora que isso não se sustenta, que é vazio. E a formação, a certificação que a gente faz, né, na nossa escola, ela tem esse propósito de trazer a teoria, mas de certa forma, e trazendo também algumas práticas e o nosso acompanhamento durante essa certificação, vai ajudando esse educador a se sensibilizar, esse ser a se sensibilizar, a voltar a se tornar sensível ao que passa na história dele, porque senão ele sabe a teoria, mas ele não consegue conectar com aquele ser humano que está ali diante dele. É, não, é um processo bem lindo que vocês propõem lá dentro, porque vocês fazem esse trabalho também com a criança interior, vocês proporcionam isso, a gente vai revisitar a nossa história, para a gente se empoderar. Inclusive, essa inedição que as mães têm, eu percebo até por experiência própria, é pelo próprio resultado desse modelo da escola, porque torna a gente obediente, não sabe questionar a autoridade, e aí fica aqui, quem sou eu para chegar lá e ficar falando para eles que são os cientistas do educar, eu vou vir com o argumento de mãe querendo dizer que aquela prática lá é inconcebível, como assim, que aquilo lá é desrespeito com o meu filho, aquilo lá é a prática que eles estão estudando, eles têm ciência por trás, do conhecimento deles, sei lá, na crença da mãe, enfim, a gente fica com dificuldade, e muitas vezes não tem, são conhecimentos ultrapassados, pouco atualizados, tanto que na nossa certificação, você fez, agora você sabe, tinham muitos pedagogos, professoras, professores, por quê? Porque a gente precisa de se atualizar, a gente está vivendo, inclusive em ambientes acadêmicos, universidades, faculdades, a gente agora fez uma turma de educação parental para a turma de medicina dentro da UFJF, né, conduzido por uma das alunas junto com nós quatro, dentro da Universidade Federal, assim, foi uma conquista muito grande, a gente ficou muito feliz com esse movimento de poder levar a educação parental, por quê? Porque a própria universidade, as próprias faculdades, elas estão carentes, muitas vezes, de uma atualização, né, e isso que a gente traz na certificação, gente, a gente tem pediatras que estão lá fazendo, médicos, psicólogos, qualquer pessoa que deseja se aprofundar, né, nesse processo de conhecer a natureza do ser humano, né, de se colocar de verdade num profundo conhecimento da natureza do ser humano, que, onde que ela está mais nítida, mais disponível para a gente perceber e sentir? Nas crianças, porque elas chegam aqui nesse planeta, nesse mundo, elas nascem profundamente conectadas com a natureza delas, então, se eu entendo o que acontece na infância, se eu entendo sobre os instintos básicos, os ritmos biológicos, como que a relação com o adulto, com a escola, a experiência infantil, ela é fundante para o que esse adulto vai vir a ser, né, para esse adulto que vai vir a ser ali, ela é fundante para a forma como ele vai ver o mundo, como ele vai se perceber, como ele vai se relacionar, a gente começa a dar valor e eu acho, assim, né, a certificação é para todo profissional, para a mãe que quer mudar de carreira, né, que percebeu aí, transformada pela maternidade, como a Maíra, né, que é jornalista, fotógrafa, e de repente decidiu, falou, nossa, o nascimento da Nara mudou meu olhar para a vida, eu quero levar isso para mais pessoas, né, e faz esse trabalho poderoso, tem contato aí, uma rede de mais, quase 400 mil mães, mulheres, homens, pais, né, educadores, então, assim, tanto para esse público, quanto também para profissionais que querem se atualizar e já percebem que não tem um embasamento, muitas vezes, e que praticam violências, às vezes, dentro do seu consultório, na sua vida profissional, eu mesma em vários momentos já me vi, né, cada vez menos, sendo violenta com as crianças, defendendo aqueles adultos que estavam ali diante de mim, mas invisibilizando a criança que estava lá com eles, eu defendendo a mãe, me colocando ao lado da mãe, e invisibilizando aquele serzinho que precisava dessa mãe para ele, então, não é que o nosso trabalho, ele vai desamparar a mãe, não vai olhar muito antes, pelo contrário, mas ele vai fazer com que essa mulher adulta possa se responsabilizar pela sua criança interior, né, e a partir desse encontro com a sua própria criança interior, que é a guardiã de tudo isso que a gente teve que tirar de cena e da possibilidade de ir trazendo, lançando luz e trazendo isso para a consciência, ela possa se encontrar mais sensível com essa criança que confiou nela, com essa criança que está ali confiante, com os bracinhos abertos e tão próxima de si, né, Maíra? É, tem gente aqui perguntando, vai ficar gravada assim, tá bom, Flor? Eu acho que, assim, a gente tem um trabalho, eu como educadora parental, hoje eu me considero no lugar, assim, o melhor dos mundos, porque eu realmente vejo que é um compromisso, assim, e eu me sinto muito feliz, assim, toda vez que eu vejo um resultado, um retorno de uma pessoa falando que, nossa, mudou completamente meu olhar sobre a criança, minha relação com os meus filhos mudou, mas pouco a pouco eu também vejo que isso vai atingindo os próprios educadores das salas de aula também, né, acaba que no final, assim, eu comecei o perfil pensando nas mães, né, em 2017, falando muito direcionado para as mães, mas pelo próprio fato de eu estar sempre falando da criança interior, no fundo, é aquilo que você falou, né, todo mundo foi criança, todo mundo tem um histórico, então muita gente começou a me seguir preocupada em tentar entender melhor a própria história, né, reconectar com essa criança interior e pessoas que tinham contato com crianças, mesmo não sendo mãe e pai, também começaram a se interessar, então eu vejo que muitos educadores começaram a me seguir, muitos, hoje eu tenho até avós que fazem parte da mentoria, tem três avós dos grupos novos, é muito divertido estar vendo também, assim, uma outra geração também se interessando e às vezes tem profissionais da área da saúde, sei lá, aqueles que atuam com criança e falam, meu, eu quero ter essa sensibilidade, porque é muito fácil a gente cair nessas violências, de silenciar essa criança que vai tomar, por exemplo, uma vacina, ou de não saber acolher na hora que está amamentando na frente do, ou aquele enfermeiro que te impede de dar o peito na frente e já começa a falar mal para você, ou a orientação que um pediatra vai dar muitas vezes, muitas vezes está com o filtro da própria dor, da própria experiência, os profissionais também têm uma criança invisível dentro, então às vezes eles também falam com aquele medo de se eu deixar essa criança, se eu orientar essa mãe a permitir que ela continue aceitando esse comportamento da criança, o que vai ser dessa criança? Entendeu? Mas não é exatamente um critério científico, ou atualizado, é a dor dele, falando. Então isso a gente tem que considerar muito, fazer esse filtro, peraí, ele pode ter falado para eu fazer tal coisa, mas será que isso tem um vazamento científico real? Será que ele tem noção? Porque muitas vezes eu chegava lá com uma informação super elaborada, estudando, por exemplo, o Babyland Winning, o BLW, para a introdução alimentar da Nara, dando o alimento lá com troços, para ela comer sozinha, e várias vezes os pediátricos ficavam assim, tipo, você está louca? E eu ria por dentro, eu falava assim, não, eu estou atualizada, você que não está, entendeu? Você que não foi. Então, tipo, eu tinha, óbvio que muitas vezes eu também ficava sensível, ficava meio insegura, mas na grande maioria das vezes, conforme você vai criando um certo, uma certa confiança, e aí essa informação, quanto mais consistente, quanto mais cursos você faz, você vai se sentindo mais empoderado, você fala, meu, esse cara não sabe do que está falando, por mais que ele tenha uma bata branca, e tenha seis anos, sei lá, de estudo de medicina, ou alguma outra coisa, não sei quantos anos de residência, desculpa, ele não leu isso daqui, ele não conhece essa informação, e ele está falando a partir da dor dele, do medo dele, muitas vezes, muitas vezes a gente reconhece isso no profissional, então é muito importante o profissional poder olhar para a própria história, se revisar, para separar uma coisa da outra, e para recuperar essa confiança de que aquele ser, cara, nossa, as crianças vêm muito mais prontas do que a gente imagina nesse sentido, né, Flor? A gente fica sempre falando, cara, a gente tem tanto mais para aprender com elas, porque elas são essa referência de pessoas que estão conectadas com a própria essência, nossa, que vamos desviando elas, então, tipo, se a gente se abrisse, a gente falar, meu, eu estou aqui, gastando uma energia gigante para trazer obediência quando eu deveria me inspirar nela, não é? E olha só, isso que você está falando, a gente tem um exemplo aqui de uma pessoa que acabou de trazer, falando que o filho, eu não estou conseguindo ler, ah, não, aqui, falou aqui, a Vanessa, ela falou assim, meu filho ficou agressivo, a professora disse que ele não para quieto, eu não sei se é quieto, se é menino, ele é, em casa ele é diferente, aí ela falou assim, é normal com uma semana de escola, é normal essa agressividade no início? Vanessa, mais do que se perguntar se é normal, não é normal, é assim, eu confio no que ele está trazendo. E sabe o que a agressividade, ela significa? A agressividade dele, ela está te comunicando algo, ele está se defendendo nesse espaço, a agressividade dele é uma defesa. Quando a gente entende, lá no curso, na certificação, a gente fala profundamente sobre as emoções, quando a gente entende que toda emoção, ela cumpre uma função biológica no nosso corpo, que a gente não sente, né, e a gente pode sair descartando as emoções, ah, sentir raiva, como a nossa sociedade quer. Por quê? Para eu me tornar obediente, ser fácil de me manipular, e de eu me submeter ao sistema, e dizer amém, e não me desconectar da minha própria voz, eu preciso de tornar esse ser insensível, eu preciso de desligar ele do próprio corpo, da própria natureza. Então, é isso que a gente está falando aqui o tempo inteiro. Então, a gente precisa de compreender isso. Então, quando eu compreendo que as emoções, elas cumprem uma função biológica, eu não posso descartar elas, e nem classificar elas como boas ou ruins, elas simplesmente são, e elas comunicam, elas fazem parte do nosso funcionamento, e elas têm um fluxo, que é, eu sinto, e eu preciso de liberar isso. Se eu não libero isso, o que que acontece? Isso não vai desaparecer. Isso vai seguir aqui no meu corpo, o corpo vai registrar, vai abrafar, e vai ficar lutando internamente com a própria natureza. Assim, isso precisa de vir. Vocês já viram, né, nas minhas sessões de terapia, às vezes, eu vou dar um pequeno exemplo. Quando a gente fica triste, ou a gente se emociona com algo, a gente chora. E aí, eu estou no meio de uma sessão com uma cliente, ela começa a chorar, e aí eu começo a perceber movimentos como esse, assim. O que que a gente está fazendo? O meu corpo está me sinalizando que tem algo que precisa de sair, de ser liberado, para que eu volte para o meu estado de equilíbrio. E a gente, inconscientemente, hoje é inconsciente, mas quando a gente era pequenininho, a gente teve que ir se forçando a desaparecer com aquilo. Por quê? O que que eu aprendi? Cada vez que eu sentia que eu ficava agressivo, né, e que eu estava me defendendo, eu estava colocando a minha raiva para fora, porque o que que é a raiva? A raiva é essa emoção que eu falo assim, não, né, que eu sinto uma frustração diante de um limite, diante de algo, eu quero ir para lá e alguém coloca um limite, é natural que eu sinta raiva. E eu vou querer falar assim, não, mas eu quero, a minha necessidade é ir para lá. E eu vou lutar por essa necessidade, eu vou defender a minha necessidade, por isso eu me torno agressivo, eu vou atacar, eu sinto que eu estou em perigo porque eu quero ir para lá, mas vem algum adulto, às vezes para me proteger, às vezes não, que me fala, não vem, não pode ir aqui, fica aqui, até aqui você pode ir. Mas eu, o meu corpo quer, então eu vou colocar essa energia para fora. Se eu entendo que isso é um processo natural, eu vou acolher, eu vou acompanhar, vou falar assim, tudo bem, não é você sentir isso que você está sentindo, pode sentir, eu estou aqui para te acompanhar, e eu vou esperar aquela criança sacudir o corpo, gritar, chorar, porque tudo isso são formas de liberar tensões emocionais, e eu vou acompanhar ela, porque eu sei que se eu abandono, se eu saio de cena, aquilo vai ser registrado como algo a ser ignorado, algo que ela deve se envergonhar, algo que ela não pode sentir, e foi isso que aconteceu com a gente. Então, quando a gente julga esse menino e começa a rotular, esse menino é agressivo, esse menino, ele está muito agitado, esse menino, ele está simplesmente se defendendo, ele está se sentindo ameaçado nesse ambiente, e ele está usando, sendo o mais fiel aos sinais que o corpo dele está dando, e tentando mostrar que aquele lugar não está sendo acolhedor para ele, que ele está com medo, que ele está frustrado, que ele está com raiva de estar ali. Não significa que eu vou tirar a criança da escola, mas significa muitas vezes que eu vou lá, eu vou entender melhor, eu vou conversar, eu vou me aproximar desse educador, eu vou conversar com ele, eu vou falar assim, olha, você entende que a agressividade está comunicando isso, isso e isso, mas eu preciso de saber, porque se eu vou, se eu também acho que é errado sentir raiva, se eu não tenho a menor intimidade com a minha raiva, gente, quantas vezes as crianças não fazem o que a gente quer, eu tenho expectativa que ela tome banho na hora que eu chamar ela, e ela não toma, quantas vezes a gente fica com raiva? Aí o que a gente faz para liberar essa raiva? Muitas vezes a gente grita, a gente começa a colocar para fora, muitas vezes, né, mas eu posso fazer isso, principalmente se eu estou diante de uma criança entendendo que eu sou adulto, que eu tenho meu cérebro desenvolvido e que a criança ainda está com o cérebro dela em desenvolvimento, que vai ser mais desafiador e que ela não consegue se regular sozinha emocionalmente, ela precisa de um adulto para que ela volte para esse estado e que ela se sinta segura para seguir expressando o que ela está sentindo, eu como adulto, eu posso sair de cena. Eu e Maíra, a gente tem um episódio na tenda materna que a gente fala sobre raiva, sobre expressão emocional, a gente tem muitos episódios, né, Maíra, falando sobre expressão emocional. Então, assim, que eu vou sair de cena, eu vou gritar no meu travesseiro, eu vou sacudir o meu corpo, mas tentem fazer isso, eu passo direto essa tarefa para as minhas clientes, vai do seu quarto, se retira de cena, ela fala assim, Clarissa, eu tentei, eu não consigo gritar, eu tento gritar, não sai, eu tento sacudir meu corpo, parece um robô, eu acho ridículo, vem pensamentos que eu sou uma vergonha, que é ridículo, que eu não dou conta. Tamanha a distância que a gente está da nossa natureza, e a gente segue reprimindo, jogando essas bombas, a gente está se envenenando. Eu estou me retraumatizando cada vez que o meu corpo tenta trazer uma emoção à tona, e eu faço o movimento contrário, eu sigo, e hoje, como adulto, eu tenho como me liberar disso, mas eu preciso de duas coisas, informação, né, Maíra, que na certificação vocês vão ter em abundância, e na próxima semana, na Semana da Criança Invisível que a gente vai fazer, a gente também vai trazer informação em abundância para vocês, e além de informação, eu preciso de estar comprometida com o meu processo de crescimento pessoal, porque não é só a informação que vai me liberar de anos de repressão emocional, de desconexão do meu ser essencial, da minha natureza, da minha inteligência emocional, não é só eu saber que vai mudar, eu preciso de estar comprometida com o meu processo de crescimento pessoal, eu preciso de fazer muitas vezes terapia, eu preciso de muitas vezes buscar, né, ferramentas, caminhos, meditações, coisas que vão me apoiar a me reencontrar de novo com essa liberdade para me expressar emocionalmente. É, a Manu está falando que o filho dela tem três anos e que ele chora muito para ir para a escola, fala que ele não quer ir para a escola, e agora ela está falando assim, a questão é que eu não me sinto segura emocionalmente em deixar ele na escola chorando. Que bom. É, a gente fala um pouco disso, né, nos episódios do Volta às Aulas, da Atena Materna, e também um de Adaptação Escolar, que a gente tem que é mais antigo, assim, que eu acho que é o episódio 11. Eu sempre sei. A Clarita fica louca que eu sei os números. Só no 45, é que você sabe que aquele lá é o 11. Eu acho, eu acho, mas eu acho que é o 11. Pode apostar que é, gente. Mas o 11 é o 12. É, e a Marta está perguntando, ela quer saber um pouquinho mais da certificação, a Marta, uma outra seguidora. Tá, então é o seguinte. Essa certificação é uma certificação de seis meses, que vocês vão ter conteúdos mensais liberados. A gente pensou quando a Maíra fez, era quatro meses, era um ritmo mais, um pouquinho mais puxado, porque é muito conteúdo. Mas é um conteúdo, vocês recebem conteúdo mensalmente. Então, é uma certificação de seis meses, está dividido em dez módulos, né? E você vai recebendo esse conteúdo mensalmente e tem acompanhamento comigo, com a doutora Ju, que é uma pediatra, a Lívia Praeiro, que é consultora, ela é formada em engenharia, depois da chegada dos filhos, ela fez uma transição de carreira também e começou como consultora de sono e, pouco a pouco, né? Foi entrando e se especializando na educação parental. E a Flávia Pereira, que é pedagoga e educadora parental. Do Paz Ajuda um Paz. É, do Paz Ajuda um Paz. Um perfil aqui também que tem mobilizado aí, ajudado muitas pessoas a despertarem. A Flávia faz um papel. Um dos posts que eu fiz ontem era um post dela, inclusive, do violência na escola, precisa parar, falando do ECA, que é super importante, gente, a gente tem direitos da criança, que podem ser lidos lá, quem não lê o post, dá uma olhadinha depois, mas continua falando. Dá para fazer em Portugal tudo porque é online. É, tudo online, tá? Então vocês recebem o conteúdo aí, a doutora Cecília é aluna da Escola de Educação Positiva, se eu não me engano, da Turma 3, né, Cecília? Ela foi aluna antes de eu entrar? Não precisa ser superior e completo, não. Né? Isso. Não, não. Pode ser pessoa que não tenha formação superior, pode ser profissionais, é um processo, assim, é uma formação que eu sinto que tem gente que às vezes nem quer trabalhar com isso, mas como mãe, como pai, quer se aprofundar nesse conteúdo, né, e na forma como a gente organizou esse processo, né? Então, você recebe mensalmente esses conteúdos, a gente vai falar sobre todos os aspectos do desenvolvimento infantil, da natureza do ser humano, tem módulos sobre criança interior, inteligência emocional, ritmos biológicos, gestação, parte puerpério, enfim, a gente vai falar sobre o patriarcado, o comemoração não-violenta, mindfulness, enfim, tem muitos, todo um caminho, né, e uma linha pedagógica pensada para realmente te sensibilizar com essa teoria e, além disso, a gente tem acompanhamento, vocês vão ter acompanhamento quinzenal com a gente, então, a cada 15 dias, a gente fica 3 horas junto com vocês, fazendo uma mentoria de perguntas, respostas, a gente traz umas vivências também, é um processo muito acompanhado, é uma certificação, você sai dali certificado quando você conclui o curso, você sai certificado como educador parental, você pode começar a trabalhar como educador parental, se esse é o seu desejo, né, a informar, a sensibilizar outros pais, a atender, a trazer para eles esse olhar centrado na criança, e é isso, né, mas será que tem mais alguma coisa? Eu vou mostrar um pouquinho no meu relato, no sentido de que é uma super oportunidade, para quem, a minha história, qual que foi? Eu sou jornalista de formação, como a Larissa contou, trabalhei anos e anos como fotógrafa, fotojornalista, vim para a Espanha com 30 anos, em 2011, tive a minha filha em 2015, e aí, quando eu comecei a me aproximar e estudar esses temas todos, cara, faz sete anos que eu comecei a ler isso, porque eu comecei a ler sobre isso na gravidez, e quando foi, a Mara tinha uns dois anos mais ou menos, eu senti meio que um chamado de que, cara, eu quero trazer isso para o mundo, e aí, eu criei o Canto Maternário, comecei a publicar sobre esses conteúdos, mas eu me tornei educadora parental, meio que naquela coisa do tipo, vamos lá, é um curso aqui, um programa ali, me inspirando com tal leitura, não sei o quê, de uma coisa, de um jeito mais informal e mais desorganizado. Qual é a vantagem desse tipo de curso? Que você tem toda a estrutura e uma certificação, e o acompanhamento de profissionais maravilhososos, que é a doutora Juliana Franco, que agora, inclusive, eu estou fazendo atuação consciente em adolescência com ela, ou seja, eu estou fazendo um upgrade, tipo o advanced, estou no estágio avançado da maternidade, na fase avançada da maternidade, mas assim, a estrutura, é quase como assim, todo o trabalho que eu tive de ficar buscando aqui, buscando ali, buscando ali, você vai estar tudo reunido com pessoas que você tem, que estão alinhadas, você não tem o risco de pegar uma informação desatualizada, ou de repente uma referência que está aí, que não condiz com aquilo, você já sabe, que é a atuação consciente, entendeu? Tipo, são quatro profissionais maravilhosos, que têm a tua fala, que vão defender a criança sempre, que vão estar com esse olhar voltado para, imaginando assim, o que a gente tem que ter na cabeça é, somos assim, como uma rede que está se ampliando de profissionais em defesa da criança, que estão empenhados em tentar trazer essa mentalidade de que a gente tem que despertar um olhar para que eles possam ter visibilidade, para que eles possam ser vistos, porque sim, é fato, estamos todos feridos, e se a gente permitir que o nosso filtro de adulto ferido fique interferindo na nossa relação com as crianças, elas não vão ser contempladas, não vão, entendeu? Então, ter a oportunidade de ter um curso que te alinhe com isso de uma forma muito mais organizadinha e que te dê esse certificado, no final vai te trazer a possibilidade. Se você, por exemplo, é uma mãe como eu, que se interessou e pensa em fazer uma transição de carreira, foi esse o meu chamado. Falei, cara, eu quero ser educadora parental, mas eu fui naquela coisa meio cafenga, entendeu? Tipo, se tivesse esse curso há seis anos atrás, uau, melhor dos mundos. Teria feito a coisa virar muito mais rápido, muito mais fácil, né? Então, acho que é essa a mensagem que eu deixaria para quem se inspirou. E aí, se vocês tiverem interesse, entrem no perfil da Escola da Educação Positiva, para vocês terem acesso, e se inscrevam na Semana da Criança Invisível, que vai começar na semana que vem, né? Na segunda, já? 21 a 25 de março. Segunda a sexta. E o documentário está livre? Esses dias? Está liberado também. Tem um documentário que a gente gravou, gente, no ano passado, que chama O Segredo da Criança Invisível. Esse documentário está disponível gratuitamente para vocês assistirem. Todos os links estão lá no perfil da Escola da Educação Positiva. E aí, semana que vem, tem essa semana que são cinco lives, uma por dia, né? Às nove horas da noite no YouTube. Então, você tem que se inscrever para receber o link das lives. E tem a certificação. As inscrições já estão abertas para a certificação. E sexta-feira, dia 18, fecha o primeiro lote. Então, se você quiser escrever com desconto de primeiro lote, aproveita esse momento, porque é uma certificação muito bacana mesmo. Eu estou vendo aqui a Débora, que é nutricionista, ela fez essa turma quatro com a gente, maravilhosa, sensacional o trabalho da Débora. E ela também está aqui recomendando o trabalho da escola. Colega da Maíra, de turma, né, Mata? Mas é isso, meus amores. Eu acho que essa grande oportunidade vai ficar gravada live, está para quem perguntou. E o link está lá no perfil da Escola da Educação Positiva. no seu também? No meu também. No da Clarissa também, Clarissa de Aquera também. Tá bom? Qualquer dúvida vocês me escrevam, que aí eu escrevo para vocês para o privado. Ótimo. Bem-vinda, Carla, que legal. Carla, vou estar inscrita. Ótimo. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, só perguntar também lá no perfil da escola, a gente responde vocês e estamos à disposição. Seria uma maravilha ter mais defensoras da infância ao nosso lado, né, Maíra? Juliana, super vale a pena fazer com a mamãe. Com certeza, você vai dar um salto quântico na relação com o teu filho ou com as crianças, com quem seja, porque é... A sua criança interior também, porque é um limpar, desembaçar as lentes, assim, com a essência do que tem de mais importante a respeito da nossa natureza humana, assim, organizado de uma forma muito, muito bacana, assim, muito... muito coerente, muito organizada, muito bem embasada, sabe? Eu tenho certeza que vai ser de grande valia tanto para mães quanto para profissionais. Não tenho dúvida nenhuma em recomendar. Ui, são cinco. Tá bom. Tchau. Um beijo, Flor. Até mais. Um beijo, um beijo pessoal. Ui, até mais. Tchau. Tchau. Obrigado.